Apesar do forte apelo comercial, a Páscoa na verdade é um momento de reflexão onde cristãos têm uma oportunidade de refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tanto evangélicos como católicos aproveitam a data para estreitar os laços com Deus. Celebrada pelos cristãos de forma geral, independente da religião a qual pertencem, a Páscoa tem como ponto central o drama da morte e ressurreição de Jesus. Ao longo do tempo, as encenações do Calvário se tornaram espetáculos populares, repetidos a cada ano nesta ocasião, com sucesso de público. Mas nas últimas décadas, o apelo comercial em torno da data aumentou e também ofuscou o real significado da Páscoa, bem mais profundo do que coelhinhos ou ovos de chocolate. Ovos de tudo tem origem em seitas e religiões da Europa. Nós seguimos o princípio bíblico, né? A Páscoa para nós significa a libertação do homem do pecado, através do sangue de Jesus derramado no Calvário. Para os católicos, a Páscoa é um momento de relembrar o sofrimento de Jesus e encontrar na paixão de Cristo o exemplo, a inspiração para se libertar dos próprios dramas. É para ninguém desanimar diante dos desafios da vida. Jesus nos dá força, nos dá coragem. Ele foi o primeiro que sofreu e lutou, mas venceu. Ele venceu até o pecado, o egoísmo, a ganância e venceu a morte. Segundo os historiadores, a celebração da Páscoa teve origem 4 mil anos atrás, como uma comemoração, quando Moisés libertou o povo judeu da escravidão no Egito. O cristianismo também passou a celebrar a Páscoa desde a época de Jesus e introduziu um novo significado à celebração, o da ressurreição. Durante a Semana Santa, a Igreja Católica realiza uma programação específica para celebrar a Páscoa, que teve início na quinta-feira e só termina no domingo. Sábado, que é Sábado Santo, a celebração é às 7 horas da noite, em todas as paróquias. E domingo de madrugada é a concentração na concha acústica às 5 horas da manhã, porque às 6 horas teremos toda a programação litúrgica, inclusive com a Santa Missa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho